Salve amigos do Indústria17 e no vídeo de hoje tem um incrível Tozzled Será que eu falei certo gente? E se eu fizer no vídeo de hoje tem um incrível? Tozzled Acho que não dá pra perceber né? Tozzled Enfim gente, o corte despenteado Esse corte que é tendência pra próxima estação A estação que a gente quer ficar relax, curtindo uma praia, curtindo os amigos Sem perder muito tempo pra arrumar o cabelo Esse é o corte ideal E comemorando o centenário do samba é com imenso prazer que eu recebo aqui no Indústria17 O musical Cartola, o mundo é um moinho Com a maravilhosa Silvete Montilla fazendo aí as honras da casa Então fica ligado nesse vídeo que tem tendência, cultura, muita cultura inclusive E a poesia do mestre Cartola pra você Queixo minhas rosas Para começarmos, primeiro você precisa saber que esse corte sofre muitas variações de altura Desde os fios médios aos mais curtos com laterais raspadas ou mais longas No caso do CAE, optamos pelo undercut iniciado em 1 com um leve fade em 1, 1,5 e 2 O corte tauset, ou despenteado, é um corte que se inseriu no universo masculino E tomou conta da cabeça dos homens de forma natural Afinal, a cada dia que passa, as nossas vidas ficam mais agitadas E quem é que tem muito tempo pra ficar arrumando o cabelo, não é mesmo? Quando eu era moleque, eu já via esse corte por aí E olha que faz tempo, hein? O mais bacana desse corte é que ele se adapta a quase todos os tipos de cabelo Desde que tenha volume Esse corte não rola para cabelos muito finos e ralos, por exemplo A única regra é manter o acabamento sempre bem feito Para que não fique com aspecto de relaxo, sabe? Não é essa a proposta No caso do CAE, optamos pelas costeletas e nucas apagadas Sem marcação de navalha Com as variações de zero na máquina de corte e o pente meio Como eu já ensinei pra vocês em outros vídeos Olha como fica incrível esse efeito com as extremidades apagadas Na parte superior, antes de navalhar levemente as pontas Desenho todo o corte com angulação de 45 graus Como poderão perceber na finalização Essa angulação vai criar mais volume da parte de trás para a parte da frente E é exatamente isso que caracteriza o corte, o volume O despenteado é a cara do homem moderno E mais, eu sempre acho que esse corte tem tudo a ver com a primavera-verão Tanta coisa pra se fazer com os dias lindos que fazem lá fora Praia, piscina, um rolezinho no parque com os amigos Enfim, o que menos queremos é perder tempo arrumando cabelo Astros internacionais como Robert Pattinson, John Depp, Brad Pitt e Zac Efron E os nossos lindos brasileiros Rodrigo Hilbert, Matheus Verdelho, Thiago Fragoso e Caio Castro Já se entregaram à praticidade e modernidade do Tauzot A finalização é muito rápida e simples Optamos por secar na velocidade média E em seguida depositei pomada em pó por cima dos fios Para dar esse efeito mais volumoso Sério gente, eu não gastei nem 5 minutos para finalizar esse cabelo A pomada em pó dá um resultado sensacional Deixando os fios mais volumosos e com aspecto seco Se quiser mais fixação, pode finalizar com spray de média fixação E esse é o resultado final O segredo é cuidar para que haja harmonia nesse despenteado Seja sensato e com certeza você vai arrasar muito com esse cabelo E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então não esquece que teu like é muito importante para mim Dedinho para cima e para ajudar o tio Alan E você que ainda não se inscreveu Se inscreve que tem vídeo toda semana Além das tendências Tem muito entretenimento para você aqui no Indústria 17 E fiquem agora com a maravilhosa Silvete Montila E o musical Cartola O mundo é o muinho E ó, vou contar um segredo para vocês hein Semana que vem vai rolar aqui no Indústria 17 Os bastidores desse musical incrível Que conta a história do mestre Cartola Beijo Quem não gosta de samba, o bom sujeito não é Oi gente, tudo bem? Eu mesmo, a Silvete Montila Estou falando aqui para o Indústria 17 E isso, para falar do que? Estamos aqui nos bastidores do musical Cartola O mundo é o muinho E eu estou passando aqui para convidar todos vocês Que nós ficaremos aqui em Cartaz No mês de setembro e outubro Até o dia 31 de outubro Não que eu esteja pedindo para vocês virem nos ver Eu estou implorando Então assim, você que ainda não adquiriu seu ingresso Pode entrar no ingresso rápido Entra lá, adquira seu ingresso E venha nos prestigiar Então, acesse barulho Que as pessoas ensaiando Mas eu quero falar um pouquinho Sobre a história de Cartola Para vocês Cartola é um mangueirense Um carioca Um poeta Então é uma história linda Que nós temos grandes atores Interpretando Cartola Nós temos Flávio Baurac Que é um talento Virgínia Rosa como Dona Zica Adriana Alessa Que também faz dois personagens E grande elenco Então vocês tem que vir prestigiar Essa linda história Que conta da vida de Cartola Dos seus grandes amores Cartola, o mundo é o moinho Você vai amar Você vai se emocionar Você vai dar boas risadas Vem gente Tá bom? E hoje a gente está fazendo aqui Os bastidores Então agora vamos falar Quais os dias Você fala dois dias Você fala dois Então O espetáculo musical O musical Cartola, o mundo é o moinho Acontece sextas e sábados Horário? Horário Sexta Às 20 horas Sábado Às 21 Domingo e segunda Domingo e segunda Às 20 horas Não, domingo às 18 Não queima As pessoas chegam Às 8 horas Nem vai ver Um especial de Cartola Aqui na Indústria 17 Vem com a gente Tá bom? Porque é isso Gente, venha Um beijo Vamos mostrar joias Quem tiver condições Beijo Indústria 17 Ai gente, sempre com medo das joias Eu E aí E aí Obrigado.